E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E galera, estou aqui nesse mapa novo da 1.12 que é o Lightbow, ou seja, a lâmpada, né? É a lâmpada, a luz, vamos dar uma olhada, esse daqui, olá! Hello Minecraftero, obrigado por escolher o meu mapa, se divirta, muito obrigado Silverfish003 E galera, lembrando, se você quiser fazer um mapa pra mim, você pode fazer e me mandar no e-mail aí embaixo, tá? Pode ser um mapa de aventura, de puzzle, de matar monstro, enfim, vamos ver as regras Sem cheat, sem game mode 1, não quebre ou coloque nenhum bloco Can't place an option, difficulty, peaceful e single player only Ok, tá no peaceful, ok, peaceful Como jogar? São 8 levels, o objetivo é você ligar a luz Termina os 8 mini levels e termina o mapa Beleza, vamos começar, né galera? Bom, o objetivo é ligar a luz Eu acho que a gente passou, hein galera? Então beleza, o objetivo do mapa é a gente passar pelas missões e ligar a luz no mapa Ok, ligamos a eletricidade Calma Ah, olha só o botão, ele não funciona, ele não funciona só ele Você precisa ligar a eletricidade Pra ligar o botão Pumba Beleza, foi fácil, foi fácil, foi fácil Ok, nós temos uma plataforma aqui A lâmpada aqui, um botão aqui, correto? Se eu aperto Vocês estão pensando o mesmo que eu, galera? É assim, ó Hup, hup, hup Aí, caí, calma É assim, ó galera Hup, 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 hup Hup, hup Apertei, apertei, mas caí Beleza, chegamos, chegamos Beleza, próximo mapa Ok, tem dois lados Duas plataformas A porta aqui Eu vou ter que estar nos dois lugares ao mesmo tempo Aqui Ué Calma Calma Ué, 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 ué Calma lá, calma lá, calma lá, meus amigos Calma lá, meus amigos Ô, calma lá Como que a gente vai passar? A gente tem que ir pra lá então? Será que aquele bloco também vai derrubar a gente? Hum, vamos ver Se eu passar aqui, ele derruba, né? Mas se eu vim pra... Opa, calma, não Se eu vim bem no cantinho Calma, eu quero ir bem no cantinho do bloco Sabe, galera? A partezinha que você tá no ar, sabe? Calma Opa, ó lá Eu tô no bloco e não ativei, beleza Calma, vem pra cá E aí, pumba Ok Eita, galera É pulo de quatro blocos Ah não, gente Ah não Quatro blocos você precisa de uma boa... De uma boa distância de... De, sabe? Pra gente pegar impulso Não Calma, calma Pelo menos agora a gente já sabe o que fazer aqui A gente já sabe o que fazer, Felipe Só vai com calma Só vai com calma Calma Opa Não Com calma Com calma Com calma, Felipe Não fique nervoso Não fique nervoso Calma Eu tô nervoso, galera Eu tô nervoso Beleza Não pode ficar nervoso, Felipe Vem Calma Não tá indo direito Isso ir por aqui, hein Eu acho que eu posso tentar vir por aqui Às vezes é mais... Olha lá Mais só sem ainda Beleza Vem Ok Deu certo Pumba Ativou Olha só que felicidade, hein, galera Não Não tem felicidade maior do que conseguir passar desse parkour, hein Calma Ele é... Eu tenho... Ele ativa... Ele abre quando eu tiver aqui Ok E se eu fazer isso aqui? Não Opa Calma Como assim? Por que ele abriu depois? Aqui Beleza Ótimo Ok Tem... Por que que aqui é... Ué Se eu vim pra cá Ativa ali Hum... Entendi Ué E como... E como que eu vou passar pra lá? Eu tenho que voltar? Não Isso daqui é impossível, gente É impossível esse parkour Porque eu tenho que estar aqui em cima desse bloco, certo? Calma Se eu vim bem na beiradinha do bloco E pular Não dá Não Calma aí Ó, galera A gente tem que estar aqui Mas a gente voltaria, né? Então... Calma Deve ter alguma outro... Algum outro local Que vai ativar essa porta? Algum bloco Que eu tenho que estar? Alguma coisa em cima? Não É, porque talvez eu tenho que estar Em cima de um bloco pra ativar, certo? Que nem na missão anterior A gente teve que ficar Em cima dele Aqui A gente tem que estar em algum lugar Tocar alguma coisa Olhar pra algum lugar Hum... Tocar alguns blocos ao mesmo tempo Muitos blocos ao mesmo tempo É, galera Calma Se eu vim assim Só se a gente esperar bastante Porque aí o delay das... Das coisas vão ter acabado A gente vem pra cá Calma, mas... Ó lá Ele demora... Ele é muito rápido pra abrir, gente Pra fechar na realidade Como que eu vou conseguir passar disso? Que eu tenho que estar no andar de cima, certo? Se eu fazer, tipo... Hum... Assim não vai Correr direto não vai? Não Vim assim não vai Ué, galera Não, tem algo Algo de errado não está certo Aqui nesse mapa, hein, galera Algo de errado não está certo, hein Bom, galera Eu pulei aquele lá Porque aquele desafio Eu não sei Estava bugado Mas beleza Estamos aqui nessa sala Temos alavancas Placas A luz E mais alavancas e placas Tá, ó Aquela porta ainda está abrindo, gente Eu acho que tinha alguma coisa Realmente bugada Ok Tem uma pra cima Uma pra baixo Calma É a posição da alavanca Não é porque se está pra cima A alavanca tem que ficar pra cima Se está embaixo A alavanca tem que ficar pra baixo Então pra cima Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo Aham Moleque Conseguimos Ok A gente tem aqui um parkour Com vinhas Escadas Mais escadas Mais vinhas Beleza Se eu subir aqui Calma Gente Gente Eu odeio Parkour de venha Ok Passou Ai Calma Vem Calma 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 Mais distância Mais distância Mais distância Eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô nervoso Vem Ok Beleza Aqui tem Ah não Ah não Ah não Tem que voltar tudo Ok Vem Beleza Foi Olha lá Agora Agora que tá fácil Agora que tá fácil Agora aqui ó Já peguei Já peguei o jeito Já peguei o jeito Ele faz a subidinha Pra depois ter a puladinha Aqui ó Já vai aqui Não galera Calma Tem alguma coisa bugada Porque ó Quando ele vai De um pra outro Tem uma distância Menor Certo ó Que nem aqui O pulo certinho O que dá certo É esse pulo Ok Calma Talvez Pera Calma Não dá pra eu Pra eu subir aqui E conseguir Opa Calma Vocês entenderam galera Eu pela vinha Consegui subir naquele Calma Espera Sobe Beleza Vem Aqui Vai no shift Vai 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 Não vai Galera Não vai Calma E se eu Eu tenho que Vim o máximo E tentar Não deu Mas por que não deu Calma Não Não Gente Eu tenho que conseguir Essa forma Eu tenho que bugar o mapa Ok Consegui Consegui Beleza Vem Beleza 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 Galera Conseguimos Conseguimos Ok Caiu a luz Parabéns Você venceu Agora você tem Um modo espectador A inspiração Foi no Ninja Doodle Obrigado por jogar Esse mapa Pequeno de puzzle Beleza E agora a gente tem O modo espectador Olha só Dá pra averiguar Tudo Desse mapa Galera Toda Todas as coisas Né Todos os Os filtros De redstone Todas as linhas Todos os códigos Que que é isso aqui Pera Por que que tem isso aqui Vamos 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 averiguar isso Ok Isso aqui é coisa De teste Dele Talvez Será Olha só Que da hora Galera Um sistema De porta Beleza Será que ele Fez isso De propósito Que legal Galera Ele tava todo Fazendo uma artimanha Assim Uns testes Muito doido Galera Mas enfim Eu vou esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixa o seu like Galera Lembrando Se você quiser fazer Algum mapa Pra mim Você pode fazer Me manda aí No e-mail Beleza galera E lembrando Que eu faço live De segunda A quinta Às 4 horas Então nos vemos lá E até o próximo vídeo Falau